Hoje nós estamos falando sobre ações humanitárias e, de alguma forma, a gente sempre pensa nas catástrofes, nos grandes conflitos, como a gente vê agora em curso no Oriente Médio, inclusive com um hospital no Afeganistão sendo atingido aí alguns dias, num período agora recente, por mísseis, onde morreram médicos, morreram pacientes, enfim, são coisas que acontecem dentro de um conflito. Mas como foi importante a gente entender aqui pela explicação dos nossos especialistas no assunto que a ação humanitária é quando nós estendemos a mão a quem está sofrendo. Então a gente não tem que ir para outro país para fazer a ação humanitária, ou não tem que haver um deslizamento no Rio de Janeiro, ou um rio transbordar em São Paulo, ou algum outro lugar, ou em Santa Catarina, como às vezes a gente teve, durante quase dois, três anos seguidas, literalmente tragédias ocorrendo aqui no nosso próprio país, que demandaram essa mobilização humanitária. Mas que a gente tem todo o tempo um desafio de estendermos a mão a quem está sofrendo, e como tem gente que está sofrendo bem pertinho de nós. Então, para sermos um agente humanitário, nós podemos começar a agir agora onde nós estamos. Vamos, antes da gente continuar com a entrevista, assistir aqui um vídeo da Cáritas. A Cáritas do Rio de Janeiro, do Parque de Ocesana, atua no atendimento a refugiados desde a década de 70, em testes principais de trabalho. O acolhimento, assim que eles chegam, identificar quais são as principais necessidades de moradia, alimentação, questões de saúde mais urgentes. A proteção legal, que é a questão da documentação, garantir que eles sejam protegidos, de acordo com o que diz a lei do refúgio. E o processo de integração, que é um processo mais demorado, que aí começa a oportunizagem do português, inserção no mercado de trabalho, no caso das crianças nas escolas públicas, acesso à saúde, as políticas de assistência social, já que a lei garante que eles tenham acesso a todas as políticas. Tem uma psicóloga, na verdade ela não faz parte da equipe fixa, mas a gente tem esse atendimento, e também referencia para as instituições públicas, que a ideia é que a gente faça uma relação com o setor público, já que eles têm direito de acessar as políticas tanto quanto os brasileiros. Entendendo que eles têm um pouco mais de dificuldade por conta do idioma, de não conhecer como funcionam as coisas no Brasil, pela questão cultural, a gente tenta fazer sempre esse contato para facilitar, porque eles têm realmente igualdade de acesso a essas políticas. Esse ano a gente já recebeu mais de 600 pessoas, 600 solicitantes de refúgio novos, só em 2015, a grande parte deles da República Democrática do Congo, que é a maioria aqui no Rio de Janeiro, um crescimento grande também de número de sírios, por conta desse conflito que acontece no país atualmente, e colombianos também são um grande número que a gente tem no Rio de Janeiro. É importante colocar, muitas pessoas se confundem com a questão dos haitianos, a gente tem muitos haitianos vivendo no Brasil, mas eles não são refugiados. Inicialmente, quando eles chegavam no Brasil, solicitavam refúgio para ter alguma documentação, mas como a questão de catástrofes naturais não se enquadra na lei do refúgio, o governo brasileiro entendeu a necessidade de ter uma outra forma de garantir a permanência deles no Brasil, e aí concede a eles o visto de permanência por razões humanitárias. A gente trabalha com pessoas que vêm, muitas vezes, com a roupa do corpo, mulheres grávidas com duas, três crianças, e que chegam aqui sem nada, e aí alugam um quarto com mais duas ou três famílias e vivem naquele espaço com mínimas condições, muitas vezes sem fogão, sem geladeira, até sem colchão. Então a Caritas, na verdade, recebe todo tipo de doação. Nesse momento, a gente não está recebendo muito roupas, porque a gente já recebeu muito, a gente ainda não tem muito espaço físico para guardar, mas a gente está fazendo uma lista de pessoas que necessitam de doações específicas, isso vai ser divulgado no Facebook, e aí quem quiser, quem tiver como doar, ou quiser apadrinhar alguém, algum refugiado, alguma família, a gente pode estar disponível no Facebook e pode ir conversando para possibilitar essa aproximação. Se você não conseguiu pegar o endereço, entre no www.poisnovas.tv, que é o site da Bois Novas, e vai lá na página da cabeça para cima, que a nossa produtora colocou lá o contato dos nossos convidados, que eles forneceram, que eles permitiram, e, obviamente, os contatos que apareceram nas matérias, inclusive esse, se você quiser fazer doações. Eu percebi algo aí que eu não tinha detectado ainda, porque nós sabemos, ainda mais pelo norte do Brasil, eu vivo no norte, nós temos já uma presença bem significativa, não tanto no Pará, mas mais no Amazonas, no Acre, então nem se fala de haitianos, e a gente sabe que, por consequência do terremoto que lá ocorreu, inclusive que o Mário mencionou no informativo desse programa, e demandou, digamos assim, uma ação humanitária mundial naquele momento, mas passado aquele momento, eles não são vistos como refugiados, e sim como imigrantes, então, e são recebidos aqui, obviamente, de uma forma, portanto, um pouco diferente. É isso mesmo? Entendi correto? Sim, em realidade, refugiado é obrigado a procurar refúgio. Tá, é aquele que... O imigrante é a pessoa que está viajando, por alguma razão, a maioria procurando emprego, por questões econômicas. E o desplaçado é aquele que, dentro do país, se desplaça... Deslocado, deslocado, tá. Para outro lugar, deslocado, exatamente, em português. Então, são coisas diferentes, mas a lei internacional protege de uma maneira diferente. Entendi, entendi. E, seja como for, a Alice, ela... Porque eu pensei que ela fosse falar primordialmente de haitianos, daí, no final, ela foi explicar realmente... E a gente sabe que, geograficamente, nós estamos distantes do conflito. Então, aparentemente... Mas eu creio que o Brasil deverá... Como é que vocês veem essa... Como é que pode ser feito isso? A gente sabe que, eventualmente, em termos até de Nações Unidas, os países vão ser chamados a... Digamos assim, a reagir, de alguma forma. A abrir. Isso já está começando a acontecer. Até porque existe uma grande comunidade sírio-libanesa aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Também aqui no Rio de Janeiro. Muito grande mesmo. Em todo o país existem... Quantos hospitais sírios-libanesa existem no Brasil? Na minha cidade tem... Então, assim, isso fala da presença, né? E já de décadas, ou até centenária, no Brasil. Então, esse vínculo de parentesco trará... Então, cabe a nós fazer o quê? Eu tinha até proposto que falaríamos de projetos, mas eu falei que o problema não encontra o caminho dela. A gente fala já já de projetos. Como é que fica, então, essa coisa do papel do brasileiro? O que nós podemos fazer numa hora como essa? Mesmo estando distantes, ou quando, eventualmente, essas pessoas chegarem por aqui? Bom, há muitas coisas que se podem fazer. Rebeca menciona... Os pessoas de origem do Meio Oriente... Acho que, em Brasil, há entre 15 e 20 milhões de descendentes, segunda, terceira geração. Então, eles podem contribuir, seja ajudando através desses organismos internacionais, como a Cruz Vermelha, como o Alto Comissionado dos Refugiados. Há muitos mecanismos... Então, você não pode ir, ele pode ajudar quem está indo. Exatamente, que tenha a expertise e que tenha as pessoas que sabem fazer. Porque isso tem que ser um trabalho muito bem feito, muito complexo. Há que aplicar leis e há que aplicar o direito humanitário. Onde há transparência e, efetivamente, o recurso vai chegar ao que se destina. Exatamente. E, então, também trabalhar em conjunto com os Estados para melhorar essa capacidade, por exemplo. Entendi. André, eu sei que você tem contato também com organizações de igreja, de repente, pessoas de igreja. E eu diria até que não são só auxílios que vão querer contribuir, não. Acho que todo brasileiro é uma crise humanitária. Eu já deixo claro, a minha visão sempre foi essa, é que nós não podemos contar com a ONU, principalmente que um órgão que tem um dos maiores violadores dos direitos humanos, que é a Arábia Saudita, como presidente do Conselho de Direitos Humanos, e que não tem nenhuma preocupação em relação ao Oriente Médio, a gente não pode confiar. Então, tem que ser a sociedade civil organizada e os internacionais para trabalharem nisso. Um trabalho que eu tenho visto, tem vários trabalhos bonitos que eu tenho visto, está justamente em Israel, o Conselho de Empoderamento Cristão. Quero deixar claro o seguinte, existem várias instituições que trabalham, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, várias caritas aqui no Brasil, mas eu tenho que fixar, no momento, quem está passando por limpeza religiosa, que são os cristãos e os azizis e outras minorias. Então, eu queria falar sobre o Conselho de Empoderamento Cristão, que é sediado em Israel, que faz um trabalho junto com a equipe de resgate, Sem Fronteiras, também de Israel, e eles estão indo até o norte do Iáquim. Israel é vizinho da Síria, então está ali. Então, por que aquela coisa? Tem que ser um trabalho inocuo. 4 milhões de refugiados estão ali. O problema mais sério não é no Brasil, nem nos países que recebem, tirando a Europa. O problema mais sério é lá. Onde eles não têm que ter lançado. No Líbano, na Turquia, na Jordânia, no Iraque, onde estão. Então, esse trabalho que o padre Nardaf está fazendo, que é recente, não tem muito tempo, e é um trabalho muito sério, ele está indo até os cristãos e azizis e outras minorias, principalmente lá na Jordânia, em campos de refugiados na Jordânia, e também no Iraque. Estão tendo acesso a vários cristãos e azizis, trabalhando lá, levando socorro. E, como é um trabalho, assim, que não é muito visto pela mídia global, até porque onde está... E nem pode ser muito divulgado, senão ele perde, é complexo. Mas eles têm, olha, eles têm páginas... Nós também temos muitos campamentos em todos esses países. Mas olha só, Oscar, tem sim. Eu sei que tem. Essa cruz vermelha, você, a princípio, não precisa nem se preocupar tanto em divulgar, porque todo mundo conhece. Agora, a realidade é que, segundo os acessos de informações que eu tenho, essas minorias estão sendo as que estão mais sofrendo com as perseguições das ameaças lá. Estão passando fome, literalmente. Então, o que ocorre? A gente também tem que dar um olhar especial para eles. Porque, se deixá-los de lado, a ONU não está chegando até eles. E são várias instituições humanitárias. Mais de 20 instituições humanitárias já disseram que a ONU não tem condição nenhuma de gerenciar o socorro para aquela região ou para a África e a Ásia. Porque ainda tem um problema. Líbia. A Tunísia está tentando se preparar para receber os refugiados da Líbia. E vamos mais além. São 60 milhões de deslocados por conflitos e diversas questões no mundo. De refugiados são 20 milhões. A questão é muito grave. Quanto mais tiver organizado... É impressionante que a gente pensaria que chegaria ao nosso tempo, ao nosso tempo em que vivemos, e teríamos esse tipo de desafio. Pois é. Porque a gente imaginaria que, com o desenvolvimento da tecnologia, com a riqueza que o mundo tem hoje, com o nível, digamos, que se imaginaria que grupos diplomáticos pudessem desenvolver, tendo até como mediador órgãos como a ONU, enfim, não vamos entrar. Eu não vou entrar. Você tem o direito de colocar o seu ponto de vista. Não vou entrar no médico, como cada um tem. Eu gostaria de falar de tecnologia, se me permite, rapidamente. Eu permito, mas eu vou pedir para você fazer isso no terceiro vlog. Pode ser. A gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.